Fala Baxaraes do Botequim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de gameplay, continuando aqui a nossa saga. Hoje com a quarta etapa, GP da China, e vamos tentar fazer aí menos feio do que nas corridas anteriores, né? Que eu sempre cheguei no último, vamos ver se nessa corrida eu consigo uma classificação um pouco melhor. Então vou pra classificação agora, já vi que vai ser com chuva pra me ferrar um pouquinho, mas vamos lá, vamos lá. Ah, eu confesso que nessa pista aqui, eu fiz os treinos livres aqui, achei bem bacana. Vamos ver aí como é que eu ensaio na classificação e na corrida, vamos lá então. E essa corrida aqui, né, quer dizer, quase que vai pra trás pro carro, né? Vamos lá, vamos lá. Vou fazer o Fantasminha do Bottas perder de vista aqui. Olha aí, o Fantasminha do Bottas até que tá perto, vou conseguir não largar em último dessa vez. Esse negócio aqui pra chuva aqui é só pra me ferrar, né? Olha aí, eu achei perto do Fantasminha do Bottas. Ô meu, filho, tá bom. Tá bom. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Oitavo! Caramba! Sensacional, sensacional. Estamos todos prontos pra corrida da manhã, mas antes de começar, vamos dar uma olhada em quem vai liderar o Bottas, Verstappen e Luiz Ramos. Ai meu Deus, ai meu Deus. Ai, cara. Será que dá pra pontuar? Nossa, eu tô até nervoso, só uma entrevista. Tô até feliz em te ver hoje. Aposto que você está satisfeito. Hum, vamos lá. Quem diria que você é o seu maior rival no momento. Grojan, Magnus, dificuldade... Ah, vamos na dificuldade. Ah, vamos colocar o Grojan, hein. Grojan que tirou de mim na outra ali. Vence. Você está na F1, não precisa saber flotar em todo clima, óbvio. Foi um ótimo treino de classificação para você. Vai levar esse ímpeto para a corrida? Vamos ficar famoso. Vamos ficar falar que a gente tá... Ai, cara. Oitavo, velho. Nossa Senhora. Ó, aí você vê, né. Eu escolhi motor Honda. E a Honda vai abandonar, falando não. Vai abandonar a Red Bull, a AlphaTauri e a Botequim GP. Sacanagem, Honda. Sacanagem, hein. Botei tanta fé em você. Caramba, hein. Oitavo, cara. Já consigo marcar uns pontinhos. Ai, meu Deus. Calma, respira. Respira. Vamos lá. Ai, meu Senhor. Largada. Não bate ninguém, não bate ninguém, não bate ninguém. Calma, calma. Eu já estou fazendo uma corrisão, mas não vem ninguém. Calma. 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 Perde a posição, mas não bate, enfim. Tá bom. Sétimo, arinho. Tá bom. Tá bom. Se inscreva no canal. 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 Já perdi contato com o álbum. Vou ter que ficar me defendendo. Tudo reparto. Se inscreva no canal. Muito cuidadoso. Estou segurando a fila. Calma, Ricardo. Não bate. Não bate. Perde. Perde a posição, mas não bate. Olha, esse Ricardo. Até no jogo. O bicho dá os mergulhos dele para ultrapassar. Calma. Vamos lá. Não se envolva. Tchau. 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 aqui na minha, que me fechou, veja que ele vai mergulhar de novo, não vou nem grudar é, é duro né, os caras tentavam mais rápido que o meu, com certeza é, sonho de poupar, vai ser difícil, mas tamo ai né vou derrer essa aqui eu vou derrubar se ele vai ardido a vene Tchau. fazendo aperto e mais aqui mais vou tentar pular nele nessa cônica aqui para tentar o que eu tenho que sair colado pegar aqui ó o problema é que ele abre o dns também né esse é o problema ae 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 Vamos lá. 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 Tá suando, nervoso. Vamos lá. 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 Aí, garoto. Segura que está acabando. Segura que está acabando. Vamos lá. 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 Garoto. Primeiros pontos, primeiros pontos, massa, massa, massa. Primeiros pontos, primeiros pontos, acho que eu vou ficar mais famoso agora, gente, no esquema ali, depois de um desempenho excelente no grande prêmio, eu tenho certeza de que vai ter muita comemoração na equipe da Mercedes e ele certamente... Olha lá, mesmo. São mais pontos para o Valtteri Bottas, solidificando ainda mais a sua liderança no topo da tabela. Então, Anthony Davidson, em quem você votaria? Boa. Boa, garoto. Obrigado, querido. Você pareceu mesmo no controle do seu carro lá fora. Sua equipe deve estar empolgada. Eu não conseguiria ser o trabalho da minha grande equipe, óbvio, né? Foi mais como o carrinho de bate-bate do que Fórmula 1, não foi? É... Eu não diria isso. Ah, 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 bate-bate. Ótimo. Ah, hoje ficamos por aqui. Já me irritou essa manhã. Mais... Ah, óh, óh, óh. Ha, 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 ha. Chupa, garajã. Óh, óh, já estou mais famoso. Quase mais famoso que o meu companheiro. Olha lá, óh. Óh, óh. Coisa linda. Pontuação. Coisa linda. Vamos botar umas atividades aqui. Tem uma entrevista, vamos ver. Óculos no setor, treinamentos de força, filmagem de veículo. Vamos focar na potência, né? Depois da entrevista, treinamentos de força. Vamos treinar. Depois, vamos botar aqui no evento do patrocinador, óh. É, uéh. Vamos, né? Vamos. Ir para a entrevista, vai. Vamos para a entrevista. Muito obrigado pelo seu convite ao seu QG. Agora vamos falar do desempenho da sua equipe. Sua equipe tem ganhado pontos de forma consistente. Será que vocês vão conseguir desafiar as principais equipes no futuro? Ah, vamos dar uma moral para o patrocinador, né? Vamos dar só nossos amigos atrás estar, né? Óbvio. Podemos dizer que, na hierarquia da equipe, sua carreira vem em primeiro lugar? De jeito nenhum. Não há ordem de equipes aqui. Vamos falar sobre o seu novo segundo piloto. Está se adaptando? A equipe está durando no carro. É isso aí. Sua equipe vai brigar pelo título de construtores nessa temporada, ou apenas por pontos? Entendemos, ainda estamos evoluindo como equipe. Esperamos muitos pontos. Ainda está bom. Você está pensando em uma cooperação de longo prazo com o seu segundo piloto? Ou vai tentar encontrar outra pessoa, se tiver sorte? Se puder apropriar o desenvolvimento da equipe, seu emprego está garantido. Foi ótimo passarmos esse tempo com você. Boa sorte. Ai ai. Vamos avançar o tempo. Bom, Zandvoar, próximo final de semana. Já vamos ver se vocês vão botar para andar em alguma corrida extra igual, né? Colocaram para andar em Zandvoar a vez passada. Mas acho que não. Eu acho que já vamos, então. Eu acho que não tem mais nada. Então, acho que podemos encerrar o vídeo por hoje. Então é isso, Bachar. É isso. Agradeço vocês mais uma vez por essa corrida. Ótima corrida hoje. Primeiros pontos. Espero que sejam os primeiros de muitos. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando a nossa saga aí. Não deixe de deixar um like aí nesse vídeo. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E deixar seu comentário aqui falando sobre o que acharam da minha corrida. Sobre o que eu posso melhorar. O que eu estou fazendo de errado. Sempre deixem aí dicas para a gente poder melhorar. Certo, pessoal? Não deixe também de visitar a nossa lojinha. Onde você pode encontrar camisetas como essa que eu estou usando. E é isso aí. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.